KAYO HIT THE CLUB M. K square W. Kisti Manu Sgt话 Engu Gosto de ser sem pita-ginas, tá na raça o tempo inteiro Mamar eu sou bandido, mamar eu sou mandolero Minha cabeça está na guita, minha cabeça é no dinheiro É pago, deixa de complicar, pode deixar de ler o ler Muita money, one hundred, é sempre um zero zero Minha bolsa está na cash, na cintura pra minha ferro Sempre que pisa na dash, eu dou a zero zero Cê tá buscando a minha pounds, dollars and arrows Cê tá buscando a minha pounds, dollars and arrows Canta na pãe, vive em vida solta e imagina Canta na pãe, vive em vida solta e imagina Nem confiança, nem esperança por um dia Mã sã tranquilo, e cê é um zero 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 Mã sã tranquilo, e cê é um zero 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 Cê tá buscando a minha vida solta e imagina Cê tá buscando a minha vida solta e imagina Nem confiança, nem esperança por um dia Mã sã tranquilo, e cê é um zero 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 E a gente já após o currículo caderno Ensemna de virar e se brinde eu m'an tachic O que você faz isso em papéis? Diga sempre fui fiel Mas eu não sei lá pra cá 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 Diga e lixe a mundo rog Diga e investi pouco E vivi por virar lor Mas eu não sei lá pra cá E aí